Miguel formou uma lista de oito números obtidos preenchendo os espaços da expressão abaixo com todas as combinações possíveis de sinais mais e menos. Qual é o produto desses oito números? E aqui nós temos as alternativas. Então, o que ele fez? Ele pegou aqui esses números, um, raiz de dois, raiz de três, esses espaços que estão vazios, ele completou com os sinais de mais e menos. E depois que ele fez isso, ele multiplicou todos esses números. Parece que é muito complicado, não é mesmo? Muito complexo. Mas é possível resolver. Então, vamos colocar logo aqui os oito números. Então, vamos colocar aqui o 1, o raiz de dois e o raiz de três. Depois a gente coloca os sinais, tá bom? Vamos colocar logo todos os números. 1, raiz de dois e raiz de três. Aí vocês vão ver que a organização para fazer esse trabalho, ou resolver essa questão, é super importante. Então, a primeira coisa que a gente está fazendo é colocando os oito números e daí a gente vai completar com os sinais. Em seguida, nós vamos fazer a multiplicação. Bem, vamos começar aqui com todos os sinais positivos. E o 1 sempre vai ser positivo. Agora eu vou trocando os sinais. Pronto. Quando eu completar aqui esses números, o raiz de dois e o raiz de três sempre vão ter os mesmos sinais. Então, vai ser mais, aqui vai ser mais e menos, menos e mais, menos e menos. A única diferença é que agora esse 1 vai ser negativo. Então, o que é que eu vou fazer agora? Já que eu sei quem são esses oito números, eu vou simplesmente fazer essas multiplicações. E é conforme você escolher, conforme for conveniente para você. Eu decidi fazer o seguinte, vou multiplicar, fazer essas multiplicações aqui. Vou multiplicar esse número aqui com esse número aqui e a mesma coisa eu vou fazer com o restante. Beleza? Então, vamos lá. Vai dar muito trabalho para fazer essas continhas, mas vocês logo vão perceber que elas não são assim tão difíceis. São trabalhosas, é verdade, mas muito difíceis elas não são. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui o primeiro caso. Então, vai ser 1 mais raiz de 2 mais raiz de 3 vezes menos 1 mais raiz de 2 mais raiz de 3. Então, a gente vai usar aqui a propriedade distributiva da multiplicação. Primeiro, eu vou pegar o 1 e vou multiplicar por todos os termos aqui desse outro número. Como é multiplicado por 1, não vai mudar nada, né? Porque um elemento neutro vai ficar o mesmo número. Agora, eu vou multiplicar aqui por... Vou multiplicar por mais raiz de 2. Vou aqui só mudar aqui. Vai ficar raiz de 2 vezes menos 1, raiz de 2 vezes raiz de 2 e raiz de 2 vezes raiz de 3. Vamos lá. Raiz de 2 vezes menos 1 dá menos raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. E a raiz quadrada de 4 é 2. Então, sai aqui do radical. E raiz de 2 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 6. Agora, a gente vai fazer com o raiz de 3, né? Vamos pegar aqui o raiz de 3. Vamos multiplicar pelo menos 1, pelo raiz de 2 e pelo raiz de 3. Deixa eu só colocar aqui a cor para ficar legal. Então, vai ficar raiz de 3 vezes menos 1 menos raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 6. E raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. E a raiz quadrada de 9 é 3. Vamos ver aqui. Vamos unir agora os semelhantes, né? Então, vai ficar menos 1 mais 2 que dá 1. 1 mais 3 dá 4. Então, vai ficar 4. E esse raiz de 2 tira esse raiz de 2, cancela. Esse raiz de 3 tira esse raiz de 3, cancela. Sobrou raiz de 6 mais raiz de 6 que vai dar menos... Que vai dar mais 2 raiz de 6. Certo, pessoal? Então, esse aqui é o nosso primeiro resultado, tá ok? Esse aqui. E aí, como vai gastar muito tempo, então o que eu decidi fazer? Eu vou colocar... Como vai ser a mesma coisa, o mesmo processo, você vai fazer aqui esse número vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse. Da mesma forma que eu fiz aqui. Então, eu vou colocar logo só os resultados que a gente vai acelerar o vídeo e vamos ganhar bastante tempo, né? Então, esse aqui foi o primeiro resultado, certo? Vamos dar aqui de cor. Esse foi o primeiro resultado. Então, quando você fizer a tua multiplicação, o próximo resultado vai ser 4 menos 2 raiz de 6. O próximo vai ser 4 menos 2 raiz de 6. E o quarto vai ser 4 mais 2 raiz de 6. E é claro que a gente quer fazer essas multiplicações. Como que eu decidi fazer essas multiplicações? Então, isso aqui, mais uma vez, é conforme é conveniente para ti. Eu decidi, ó, fazer essa multiplicação aqui. E se tu perceber, essa multiplicação vai ser igualzinha a essa. Tá? Igualzinha, igualzinha. Então, se você encontrar esse resultado aqui, é só eu multiplicar por ele mesmo que eu vou encontrar o resultado final. Então, tudo bem? E nesse caso aqui, pessoal, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui do lado, fazendo essa multiplicação. 4 mais 2 raiz de 6, vezes quem? 4 menos 2 raiz de 6. Beleza? Não sei se tu percebe, esse termo aqui, ó, esse termo pin aqui, vou marcar aqui para... Aqui é 4, aqui é 4, aqui é 2 raiz de 6, aqui é 2 raiz de 6. A única diferença são esses sinais no meio. Então, isso aqui é um produto notável, é o produto da soma pela diferença de dois termos. Como é que a gente resolve isso aqui? É simples. A gente faz o seguinte, ó. A gente pega o primeiro termo e eleva ao quadrado, menos... Aí tu pega o segundo termo e eleva ao quadrado, certo? Então, o quadrado do primeiro vai ser aqui 16, 4 ao quadrado é 16, menos... Aqui, ó, 2 ao quadrado vai dar 4. E aqui, esse 2 também, ó, serve aqui para esse radical, raiz de 6, como o índice é 2, índice é igual a expoente, você cancela, então, 6 sai do radical. Então, ficou 16 menos 4 vezes 6 vai dar 24. Então, 16 menos 24 vai dar menos 8. Então, essa é a nossa resposta, menos 8. Como o resultado dessa multiplicação aqui vai ser igual a esse resultado aqui, então, é só a gente fazer menos 8 vezes menos 8, que vai dar menos por menos dá mais, 8 vezes 8 dá 64. Então, a nossa resposta final vai ser letra A, certo? 64. Se você achou muito difícil, né, essa resolução, assista ao vídeo várias vezes, né? E se tiver alguma dúvida, é só escrever aí nos comentários. Valeu? Obrigado aí pela atenção. Espero ter ajudado. Um forte abraço. Um forte abraço.